Olá, boa tarde pra você. Geólogos e bombeiros de Santa Catarina vão para Petrópolis, no Rio de Janeiro, para dar apoio às equipes que estão atuando nas áreas atingidas pelas chuvas da última terça-feira. O Desc divulga a lista dos aprovados da primeira chamada do vestibular de verão 2022. Nota técnica da Fiocruz aponta que Florianópolis é uma das capitais que mais vacina crianças contra a Covid-19. Você já tentou ordenhar uma vaca? Se tentou, sabe que, digamos que não é uma coisa assim tão simples não pra fazer, principalmente que não tem experiência, né? Pois hoje por aqui você vai conhecer o pequeno Mikael, de apenas dois anos de idade, que não só tira o leite da vaca com bastante facilidade, como se diverte e muito nessas horas. Sexta-feira é dia de música, pra eu já ir entrando aí no clima do fim de semana e hoje vai ter pagode. Muito pagode com o grupo Jeito Atrevido. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Seu SC Acontece, que está começando. Bem-vindos! A Prefeitura de Chapecó, no oeste do estado, decretou situação de emergência por causa da estiagem e está pressionando a CASAM para adotar providências. Dados da EPAGRE-CIRAM mostram que em dezembro, janeiro e fevereiro, as chuvas ficaram abaixo da média nessas regiões. Os produtores rurais foram os mais atingidos. Em Chapecó, o principal manancial que abastece a cidade, lojeado São José, está praticamente sem água por causa da falta de chuvas na região. A cidade atualmente faz um rodízio de abastecimento em 26 bairros. Chapecó é uma das cidades com mananciais mais castigados no estado. Para atender a uma população aproximada de 220 mil pessoas, o sistema de abastecimento da cidade exige captação, tratamento e produção de, em média, 50 milhões de litros de água por dia. Para tentar reverter o quadro, a CASAM iniciou a retirada de água do rio Uruguai. A companhia também ampliou a captação de água para o sistema de abastecimento com a perfuração de poços. A gente está aqui para fazer o que o município precisa. A gente já tem as ações do Chapecózinho, tem ações de perfuração de poços, de reservatórios, que vão trazer essa segurança, questão de dois anos no máximo, para o município, mas realmente a gente precisa para o agóreiro. De acordo com o secretário estadual da Agricultura, Altair Silva, São 150 milhões de reais anunciados neste ano para o combate à ex-tiagem no meio rural. 50 milhões de reais a mais do que no ano anterior. 50 milhões de reais diretamente para o programa Reconstrói SC, para ajudar os agricultores atingidos pela ex-tiagem, aqueles produtores em mais grau de vulnerabilidade. E 100 milhões de reais para o programa de reservação de água.